E eu posso garantir a você que hoje será o seu último dia na terra, pequeno Sayajin. Eu nunca entendi porque os deuses deixam passar, a humanidade é uma raça que eu vou exterminar, eles merecem punição por tudo que fizeram, e esses pecados eu vou fazê-los pagar, como um Deus, nossa missão é puni-los, esse é o destino dessa maldita raça, pra mim já deu, não vou ficar aqui parado, não vou só observá-los, eu vou acabar, esses meros mortais, assim vai haver paz, vai haver paz. Essa é a justiça que vocês merecem, vou acabar com a vida, se ajoelho e rezem, destrói o mundo tão belo, que os deuses disseram, é o que essa raça merece, Goku Black. Drunks, não adianta fugir pro passado, nada que você fizer, não obterá resultado, saiba que quanto mais vocês lutam comigo assim, mais forte eu fico pra poder enequilá-los, vocês no fim. Medita seus ataques, não sugirem efeito em mim, prefiro seu corpo com minha espada, isso acaba aqui, vendia meu poder, vocês sabem que não são paz, quanto mais junto com vocês, mais forte eu fico. Sou os animais, se não me te entenderam, qual era a minha identidade, eu sou e as super esferas do dragão, pra que não voltem atrás com minha decisão, quer saber como tenho a aparência de Shun Goku, com as esferas do dragão, um truque de corpo, e eu te matei, na frente da sua família, depois de suas vidas. Entendi que eu entendi que foi só ver do seu ódio, ver seu filho à beira da morte, um cheio do chão muito forte, mas saiba que também tenho esse sentimento em mim, hoje é o mais forte de todos que traiam o seu fim. O único erro dentre todas as criações de Deus, é a humanidade. Essa é a justiça que vocês merecem, vou acabar com a vida, Essa é a justiça que vocês merecem, destruem o mundo tão belo, que os deuses fizeram, é o que a justiça merece, Goku Black. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.